As ações do programa começaram a ser discutidas hoje e pelo menos 600 homens da Guarda Civil Municipal de Limeira, da Polícia Militar e também da Polícia Civil estarão envolvidos. Eu converso agora com o secretário de Segurança, Wagner Marque. Como vai funcionar essa política de tolerância zero? Essa política foi anunciada pelo prefeito Mário Botion, tendo em vista os últimos eventos que aconteceram a nível nacional, não só com relação aos ambientes escolares, mas a toda a criminalidade que vem assolando o nosso município. E, diante dessa política de tolerância zero assinalada, nós passamos a trabalhar no plano de trabalho para estipularmos as ações, as condutas das forças de segurança, juntamente com os órgãos fiscalizadores do município e outros órgãos similares, para que a gente possa desempenhar esse papel e combater a criminalidade em todas as suas naturezas aqui em Limeira. Como será distribuído o efetivo da Guarda Municipal? Na verdade, o efetivo é já distribuído em equipes, mas estamos prevendo a convocação para trabalhos em horários de folga, em trabalhos remunerados, tendo sido encaminhado para a Câmara Municipal um projeto de lei onde contempla o pagamento dessas atividades em horário de folga realizadas pelo Guarda Civil Municipal, que são atividades complementares, assim como já tem, já conta a Polícia Militar e a Polícia Civil com essas remunerações, além dos convênios que a gente tem firmado com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Dessa forma, a gente pretende aumentar o efetivo, trabalhando, colocando os efetivos na rua de uma forma que a gente possa combater a criminalidade e prevenir a violência em todo o território de Limeira. Wagner, eu agradeço essas informações. Gabriela Rando, de Limeira.